Hoje eu trouxe aqui para o canal a explicação de Caroline Cowie sobre os transtornos mentais, depressão, esquizofrenia e suicídio. Caroline é uma norte-americana com formação em psicologia, palestrante, autora de diversos livros e produtora de documentários sobre espiritualidade, consciência e ufologia. Essa entrevista foi feita pelo canal Anietine Thais e nessa entrevista ela fala sobre outros assuntos também muito interessantes e eu busquei somente esse trecho para trazer aqui para vocês, mas estarei deixando aqui na descrição do vídeo o link do canal Anietine Thais, caso vocês queiram se inscrever e também o link da entrevista completa para vocês que quiserem saber mais sobre os assuntos abordados lá. Então sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Diane Valery e este é o nosso canal Universo Sonhos. Então agora vamos falar sobre esse tema, transtornos mentais, depressão, esquizofrenia e suicídio na visão de Caroline Cohen. Nesta entrevista foram feitas várias perguntas e uma pergunta que foi feita foi sobre pessoas que possuem entidades sombrias. Como poderíamos discernir um transtorno real com um transtorno causado por um tipo de influência espiritual em cima de pessoas que são diagnosticadas com transtornos psiquiátricos? E Caroline responde o seguinte, lamento dizer que em 99,99% das vezes, os transtornos mentais são devidos a entidades que simplesmente não percebemos. Caroline Cohen disse que quando ela era mais jovem, ela percebeu que podia ver a energia sutil, ver estes seres e não apenas senti-los, podia vê-los e ouvi-los e por causa disso ela percebeu que podia discernir as diferentes energias trabalhando com pessoas diferentes. As vezes que ela trabalhava com uma pessoa esquizofrênica, ela sempre percebia que havia uma entidade ligada àquela pessoa. Mas o que ela relata ser interessante é que ela notou que em 99% das pessoas com doenças mentais são as mais sensitivas e isso tudo começa por elas serem muito, mas muito sensíveis. Então seus canais mentais tocam tudo. E se uma entidade que estiver passando ali falar com elas, como elas são sensitivas, elas vão ouvir. Mas a sua mente humana diz, estou ouvindo vozes, mas não há ninguém, estou ficando louco. Assim, os sensitivos atraem essas diferentes experiências, coisas, pois ouvem e veem coisas e não sabem lidar com isso. Assim começam a beber, a usar drogas, por não conseguirem lidar com todo aquele bombardeio de energia que eles não podem ver. E que a maioria dos esquizofrênicos são alcoólatras ou são viciados em alguma droga, porque estão tentando encontrar uma maneira de lidar com toda essa situação. E quanto mais eles bebem e usam drogas, mais aberto essas pessoas ficam para mais entidades. No fim, vão ao médico e são diagnosticados com algum problema mental. Pessoas com grande ansiedade, obsessivo compulsivo, bipolares, depressivos crônicos, pessoas que têm pensamentos suicidas. Caroline Colley diz que são 110% das vezes uma entidade lhe dizendo, basta, isso já foi suficiente e é hora de deixar o corpo. Então vamos acabar com isso. Assim ocorre todos os suicídios. E ela diz que isso é muito triste, porque não é nem mesmo uma doença. Isso é porque eles não sabem como lidar com isso. Especialmente a depressão e a ideia de suicídio, porque por natureza, a natureza humana quer auto-se preservar, prosperar. O DNA quer viver. Em outras palavras, o próprio DNA contém a frequência de auto-preservação, amor próprio. Não sabe se auto-destruir. Não tem essa codificação para se auto-destruir. Ao contrário, por isso crescemos, expandimos, envelhecemos. Isso tudo está evoluindo, porque ele não sabe se auto-destruir. Por isso que quando você tem um pensamento de auto-destruir, obstruição, isso não partiu de você. Depois de ouvir essa declaração, Annie disse que há muitos casos que são atendidos em hospitais psiquiátricos, como esquizofrenia, que são na verdade casos de pessoas com mediunidade ostensiva, que a medicina tenta suprimir através de medicamentos, só que na verdade abre mais o canal, podendo deixar a pessoa sem controle físico do próprio corpo às vezes. E Caroline Colley a responde dizendo o seguinte, claro, porque tecnicamente não há nada de errado com a pessoa. Esquecemos que não é o cérebro, e pensamos que é o cérebro. Porque quando fazem testes ou coisas do tipo, veem que o cérebro não funciona de maneira correta, que a química do cérebro não está funcionando direito, mas a pessoa não é o seu cérebro, e sim a sua consciência. E é a consciência que recebe a informação, como sentir algo, ouvir vozes. Isso é a consciência trazendo informação para o cérebro, afetando-o. E é claro que o psiquiatra ou médico só vão estudar o cérebro, tentando corrigir aquela química desequilibrada. Corrigem em um nível químico, elétrico, quando na verdade é a sua consciência que está recebendo todas as informações. E agora é pior, porque o cérebro passa a responder a algo artificial, uma pílula ou qualquer coisa que seja. Depois disso, Caroline conta sobre uma experiência que teve, que também segue nesta mesma linha, além dessas causas mentais que ela já relatou. Ela conta que recebe muitas cartas de pessoas que estão nos presídios. Ao ler aquelas cartas, ela pode perceber que seus documentários inspiram aquelas pessoas, onde muitos se lembram de experiências de infância, que as fizeram perder o equilíbrio, a capacidade de foco, e por isso tiveram problemas por causa disso. E Caroline diz que por isso muitas pessoas vão para essa área do crime, porque eles não são atraídos a cometerem um crime se não fossem mentalmente instáveis. Ela diz que essas pessoas são apenas muito sensitivos e vejam onde terminaram por não saberem lidar com tudo aquilo. Essas foram as falas de Caroline Kohl e na entrevista feita pelo canal Aniedine Thaís. Pessoal, então para finalizar, quero trazer para vocês também uma passagem escrita por Allan Kardec na revista Espírita de Janeiro de 1859, onde está escrito o seguinte. Os Espíritos podem guiar-nos por meios de conselhos diretos nas coisas da vida? Sim, podem. E o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos surgem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando na realidade resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de Espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos, se preferirmos o nosso gênio bom. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham entendido. E se você gostou do vídeo e não conhecia o canal, assista a outros vídeos que temos por aqui. E se for do seu agrado, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho das notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, assim que o universo aparecer em sua tela. E se você gostou do vídeo e se inscreva no canal. E se inscreva no canal.